Estar aqui, eu sou Mário Felipe do Santuário São José de Apucarana Está aqui o Ministério de Música, o Robson, a Suzy e o Igor Um jovem que está aqui para louvar a Deus com você Obrigado pela tua presença, você que está participando conosco No Youtube, na Rádio Desterra FM 106,5 Você que está no site também, seja bem-vindo Nós queremos fazer esta manhã de Pentecostes Soar o Espírito Santo de Deus na sua vida Fazer com que o Espírito de Deus penetre poderosamente em você Para transformar a sua vida, a sua história Querido, amado e amada de Deus Este é o momento de Jesus enviar o seu Espírito Santo E nós queremos fazer um grande clamor a Deus Para que Ele envie poderosamente o Espírito Santo sobre você Vamos invocar a Santíssima Trindade cantando Bom é poder estar aqui Amando, adorando e exaltando A Santíssima Trindade que estará Aqui para fazer santo lugar Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Pode chegar, Senhor, neste lugar Bom é poder estar aqui Amando, amando e amando, amando, amando e adorando Amando, adorando e exaltando Que maravilha meus irmãos Nós estamos aqui para louvar e bem dizer ao Senhor E Deus quer mostrar essa alegria Do poder do Espírito Santo dele Na tua alma e em teu coração Jesus envia teu Santo Espírito Vamos animar, vamos cantar ministério Para que a graça de Deus Atinga aqueles que estão nos ouvindo E nos vendo também Que o amor de Deus Que o Espírito Santo de Deus Possa vir poderosamente em você Para transformar a sua vida Para te fazer uma nova realidade em Deus Cantemos louvando esse Deus Amém, vamos louvar o Senhor Cantando assim ó Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Oh, 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 oh Vai se molhar a alma semente Alma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama tua graça Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Que maravilha meus irmãos Quando nós clamamos o alto dos céus Quando nós clamamos o poder de Deus sobre a nossa vida Quando nós pedimos vem Espírito de Deus Renova toda a face da terra É isso que nós queremos fazer nesta manhã Clamar o fogo de Pentecoste Sobre a nossa vida Mas sobre a tua vida também Nós queremos nesta manhã Pedir a graça do Espírito Santo de Deus Que venha sobre você A sua vida A sua família A sua comunidade Filho de Deus Você é amado de Deus Você é escolhido de Deus E o Espírito de Deus Quer fazer de você Uma nova criatura Renovado Revigorado Pelo poder do alto Então amado de Deus Onde você estiver Onde você estiver ouvindo Vendo Clame Ega teus braços aos céus E diga Senhor Eu quero esta graça Eu quero esta chuva de bênção E de poder Porque tu és o Deus Unipotente Unipresente Uniciente Aquele que sabe todas as coisas E que sabe da minha vida E da sua vida Irmão Você Irmã É filho amado Amada de Deus E Deus tem algo novo Para realizar na tua vida Por isso agora Nós vamos cantar Clamando O poder de Deus Sobre a tua vida Sobre a nossa vida Vamos cantar Clamando Esse Espírito Santo de Deus Sobre a nossa vida Sobre a minha E sobre a tua vida também A hora chegou Aqui é o lugar No cenáculo de amor Maria aqui está Mãe da divina graça Teu esforço quer agir neste lugar Mãe da divina graça 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 Com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor. Venha sobre nós, fogo abraçador. Derrama a tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, me recede por nós. E com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor. Pega as tuas mãos, clame a Deus agora. Ó Jesus, envia teu Santo Espírito de poder. De graça e de misericórdia. Sobre todas aquelas pessoas, Senhor. Que o Senhor quer e deseja fazer. Uma nova vida, uma nova realidade. Nós te pedimos, ó Deus, de misericórdia. Vem com teu fogo, abraçador divino. Para selar o coração de vossos filhos e filhas. Nós reivindicamos agora as águas do batismo. Como filhos que têm direito à herança de acontecer. Um novo em cada um de nós. Vem, vem, Espírito de Deus. Repousa sobre cada um poderosamente nesta manhã. Para renovar a vida. Para renovar a história. Para renovar todo o sentido de vida. Ó Deus e misericórdia. Olhar pelos doentes. Olhar pelos enfermos. Olhar para os abatidos. Olhar por todos aqueles que já não creem mais, Senhor. Nós clamamos esse fogo de Pentecostes. Esse amor de Deus. Essa graça de Deus. Que é o batismo do Espírito Santo. Vem, vem, vem. Nós clamamos agora. Vem, Espírito de Deus. Repousa sobre todos aqueles que mais precisam da tua graça. Do teu poder. Da tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos. Nós queremos. E nós pedimos. Elevante a sua voz no canto, amado de Deus. Levante a sua voz agora. E peça o poder do Espírito Santo de Deus. Renovação de vida. Renovação de todo o teu interior. Que Jesus possa te tocar poderosamente. Todo o teu interior. Te curando. Te libertando de todo o mal. Nós clamamos agora. Vem, Jesus. Vem, vem, Jesus. Envia teu Espírito Santo de poder. Peguemos as mãos, irmãos. Olhe, alabandara, xandarilá. Olhe, alabandara. Receba essa oração, amado de Deus. Essa oração em línguas tem o poder de curar pessoas. Essa oração em línguas tem o poder de libertar pessoas. Que estão aprisionadas. Que estão presas dentro de si agora. É o poder do alto. É o poder do Espírito Santo de Deus. Que adentra tua alma. Que adentra teu coração. Para te dar uma nova vida. Você que está batido. Você que está ferido e machucado. Se levante diante da glória de Deus. Se levante diante do poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer e Ele deseja derramar a sua graça. O seu poder e a sua misericórdia sobre a sua vida. Vamos cantar. Vamos cantar. Clamando o Espírito Santo de Deus. Sobre todos nós. Presente aqui. Quem está? Os câmeras. Todo o pessoal que está trabalhando. Mas especialmente você amado. Amado Deus. Que está ligado conosco. Que o poder do alto. Que o revestimento do alto. Venha sobre a tua vida. Sobre a tua história. Você não será o mesmo a partir de hoje. Cantemos. Cantemos esse louvor. Esse Espírito Santo. Clamando sobre a vida as pessoas. Venha sobre nós. Desça-me, irmão. Fogo abraçado. Fogo dominar você. Derramado ao céu. Batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes. E decede por nós. E com línguas de fogo. Batiza-nos, Senhor. Venha sobre nós. Fogo abraçador. Derrama do ao céu. Batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes. E decede por nós. E com línguas de fogo. Batiza-nos, Senhor. Querido amado e amado de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quer tocar a tua alma. E o que o Senhor colocou no nosso coração. Está em Atos 2. Versículos de 1 seguintes. Que diz assim. Chegaram o dia de Pentecostes. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído. Como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. Que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão e irmã. Deus quer fazer na tua vida. Uma renovação completa. Muitos estão abatidos. Sem fé. Sem esperança. Mas é necessário. Clamar o poder do alto. Clamar o Espírito Santo de Deus. Sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre a tua situação. E é interessante nessa palavra. Que fala que eles estavam reunidos. Num mesmo lugar. Amados. Nós não podemos estar dispersos no mundo. Nós temos que estar. Em comum unidade com a igreja. Em comum unidade com o clero. Com tudo aquilo que a igreja professa. Porque a nossa igreja. Foi fundada por Jesus Cristo. E aqui ela nasceu. Pelo poder do alto. A igreja nasceu neste momento. Em Pentecostes. Para se esparramar pelo mundo. Para levar a palavra de Deus. Para levar a salvação de Deus. E quando nós estamos reunidos. Nós falamos a mesma linguagem. Quando nós estamos reunidos. Deus age. Deus age. Porque há poder de Deus. Na oração. Então para de ser frouxo. Meu irmão e minha irmã. Seja guerrido. Seja firme. Ore. Clame ao Senhor. Participe dos sacramentos. Especialmente da Eucaristia. Da confissão. Se volte ao Senhor. Se derrama diante de Deus. E peça a Ele. Misericórdia na tua vida. Não importa quantos tombos você caiu. Não importa em quantos lados você está afogado. Não importa. Porque Deus olha e te ama. Deus te ama. E Ele quer renovar a tua vida espiritual. Ele quer dar vida plena para você. Mas basta você clamar. Eu quero. Eu desejo. Eu quero estar no teu caminho. Mas é preciso alguns. Algumas situações. Para que isso aconteça. Eu preciso estar em comunidade. Com a comunidade. Com Deus. Nada de divisões. Nada de coisas erradas. Nada de críticas. Não. Eu tenho que ter um olhar do céu. Para os irmãos. Para a igreja. Eu tenho que ajudar a minha igreja. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Para fazer com que essa igreja cresça. Em sabedoria. Estatura e santidade. Eu não posso deixar de lado nada. Eu tenho que assumir a minha posição. Deus te chama nesta manhã. A ser autêntica. A igreja de Jesus Cristo. Deus te chama agora de manhã. A ser uma pessoa renovado. Restaurado pelo poder do alto irmão. E é preciso estar em comunidade com a igreja. É preciso estar em comunhão. É preciso ir ao encontro aos irmãos. Aos batizados. Afastados. Machucados. E feridos. Não tem sentido ser cristão. Em quatro paredes. Precisamos também da igreja. Para nos reforçar. Para sermos no Senhor. Mas lá o irmão está machucado e ferido. Quantas pessoas. Ontem. Não está podendo ter visitas. Mas eu fui em uma cidade. Para rezar por famílias. Porque tinha uma mulher que tinha perdido. A mãe estava com depressão. Porque tinha uma pessoa que achava que estava. Com muitos problemas espirituais. E ontem. Deus me ensinou mais algo. Depois de 30 anos de missões. É necessário ir ao encontro. Aos machucados. Aos feridos. Pentecostes. É isso irmão. É não ficar só você com o Espírito Santo. Egoisticamente. Mas é necessário levar esse fogo do alto. Esse fogo abrasador. Para que possa atingir. As almas e as vidas. Que são pertenças de Deus. Amado de Deus. Deus te chama. A uma nova realidade de vida. E qual é essa realidade? Renovação espiritual. Esqueça o teu passado. Porque tem uma pesquisa muito grande. Que diz assim. Que 75% das pessoas fica vivendo o seu passado. Eu tinha isso. Eu tinha aquilo. Eu vivi isso. Eu vivi aquilo. Tudo bem. Faz parte da tua história. 25% das pessoas fica pensando lá no futuro. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que fazer aquilo. E 5% das pessoas estão vivendo hoje. Irmão. Irmã. Como sinal de cura interior para você. O passado já não te pertence. O futuro você não sabe. Se tem. Você tem o hoje. O agora. Para ser de Deus. Para ser e viver. Aquilo que Deus quer de você. Deixe o seu passado. Faça um livro. Talvez se você quer lembrar. Mas não fique vivendo lá. Porque talvez ele te machucou e te feriu. Talvez o teu passado. Não promoveu a cultura de Pentecoste. De crer em Deus. Porque muitas pessoas te humilharam. Te jogaram para baixo. A hora é. De assumir o teu batismo. Eu tenho direito a herança. Eu sou o filho amado de Deus. E só fazemos isso. Através da força do alto do Espírito Santo. A palavra nos fala. Que o justo peca sete vezes ao dia. Imagina eu e você amado de Deus. É necessário. Recorrer aquele que tudo pode. Aquele que veio em nome do Pai. Cheio do Espírito Santo. Para me salvar a mim. E salvar a você. Hoje é um novo tempo na sua vida. Hoje é um novo tempo. De clamar esse Pentecoste na tua história. Em todo o teu ser. Amado e amado de Deus. Deus quer fazer um novo na tua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus já fez. Te dando a vida. Te colocando no útero de sua mãe. Promovendo todo o teu ser. E é engraçado quando uma pessoa me dizia. Se você me provar que Deus existe. Eu vou ser católico. E eu disse irmão no retiro. Me aponta o dedo dessa forma. Esfrega o dedo. Ele fez. Eu disse. Somos oito bilhões de pessoas na face da terra. Cada um tem a sua digital. Você é o único. Exclusivo para Deus. Deus não abre mão de você. Porque Ele te ama. Te colocou no útero de tua mãe. Para dizer. Você é meu filho amado. Quando eu reconheço isso. Amado de Deus. Eu sei que Deus está em mim. Eu sei que Deus está na pessoa. Por isso eu vou viver. Amando. Perdoando. Eu vou viver. Olhando para os irmãos. E pedir a graça de Deus sobre a vida deles. Isto é viver pentecostes. Isto é viver. A graça de Deus. Em comunidade. Isto é dizer. Eu te amo. Eu te aprecio. Isaías 43. Vai me dizer muito isso. Que Deus nos ama. Que Deus nos aprecia. Isaías 49. 14 e 15. Vai dizer. Pode uma mãe camamento. Seu filho largá-lo. Deixar de lado. Por mais que aconteça. Eu Deus. Jamais te esqueceria. Jamais te abandonarei. Irmão. Irmã amado. Deus te ama. E Ele quer colocar em você. As promessas dEle. Que ação do Espírito Santo de Deus. Deixe ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza. Que a tua vida velha passará. E o novo. O renovo virá sobre você. Porque Jesus disse também João. É necessário que eu vá ao Pai. É necessário que eu vá ao Pai. Mas de lá. Eu enviarei o Espírito Santo. Que falar na boca de vocês. Que falará o que vocês devem falar e dizer. Irmão. Não são atitudes humanas. Mas são atitudes espirituais que eu tenho que viver. Se eu deixar o meu humano. Ele vai errar muito. Nós somos humanos pecadores. Nós somos miseráveis irmãos. Mas nós quando clamamos a graça de Deus. O poder do alto. Há poder de Deus nessa tua vida. Quando você dizer Senhor. Eu não quero viver lamureando. Eu não quero viver mais reclamando. Eu quero ser uma nova criatura. Tome posse do Espírito Santo de Deus. Amado e amado de Deus. E você vai ver as realidades mudadas na sua vida. Quantas pessoas que estavam caídas. Machucadas e feridas. Ao receber do alto. O Espírito de Deus. Se renovaram as suas vidas. Estão renovadas. Estão vivas. Muita gente está morta. Vivem para lá e para cá. Andam para baixo e para cima. Mas perderam o sentido da vida. Perderam o sentido espiritual. Da comunhão com Deus. Estão afastados. Machucados e feridos. E talvez sem força. Irmão. Eu convoco o mundo agora. De norte a sul. Leste a oeste. Todos os países. Todas as pessoas que estão me ouvindo agora. A fazer um clamor a Deus. Para que Ele venha manifestar o Seu Espírito Santo na humanidade. Para que Ele venha trazer graça e poder sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Mas irmãos. Deus quer servir de você. Como instrumento dEle. Como poder dEle. Para graciar toda a terra. A terra pode ser lavada. Purificada. Por essa água jorrada do peito de Jesus. Porque amados de Deus. Na passagem da cruz. Ali Deus se deu por amor. Porque aquele soldado romano. O oficial romano. Ele vai lá quebra. A perna canela de um. E ele morre asfixiado. Ele vai e quebra a canela de outro. E ele morre asfixiado. Mas quando ele se aproxima de Jesus. Ele vê que Jesus diz. Pai. Em Tua mão entrega o meu Espírito. Ele percebendo. E a palavra diz que nenhum dos seus ossos seria tocado. Aquele oficial romano. Bem treinado pelo exército romano. Pega sua lança de baixo para cima. Entre a quarta e a quinta. Averte de Jesus. E fere o seu coração. A maldade humana. Alguém que já estava morto. Mas era Deus. Porque ele diria. Eu passarei por isso. Mas eu estarei vivo ao terceiro dia. E eles não tinham entendido. Aquele homem. Quando ele jorra. Ele perfura o coração do Senhor. A maldade de Deus. Não existe. Nunca. E não vai existir. Porque amado de Deus. Quando ele perfura o coração de Jesus. Fala que saiu. Sangue e água. E uma gota do sangue sacrosanto de Jesus. Deus. Vem sobre o olhar esquerdo daquele oficial romano. Que era cego. Na maldade humana. Deus cura. Deus liberta. Porque ele ama. Porque ele é Deus e Senhor. E aquele oficial romano. Diz assim. Londino. Este é verdadeiramente. O filho de Deus. Altíssimo. Ele reconhece nas suas misérias. O poder de Deus. Que o curou. Mesmo na sua maldade. E depois ele se tornou um seguidor. Cheio do Espírito Santo de Deus. O que Deus precisa fazer na sua vida. O que Deus precisa tocar poderosamente em você. O que Deus tem que realizar na tua vida. Talvez você quer um milagre. Talvez você quer poucas coisas. Muitas coisas. Eu não sei o que você quer. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para realizar uma obra maravilhosa na tua vida. Ele é poderoso para te dizer. Filho. Levanta. Te anda. Como ele disse ao paralítico. Como ele disse ao cego Bartimeu. O que queres que eu te faça Bartimeu? Ele é um Deus de amor. E a palavra fala. Que a imorraíza tocou em Jesus. Nas suas vestes. E uma força saiu dele. Essa força é o Espírito Santo de Deus. Que eu e você precisamos. Todos os dias de nossa vida. E ela foi curada. Ela foi regenerada. De uma enfermidade de 12 anos. O que você precisa de Deus? Do Espírito Santo. Amado, amado de Deus. Eu quero estender as mãos sobre você agora. E pedir a graça de Deus. Vamos estender o ministério. Senhor Jesus. Toca poderosamente nessas vidas que estão do outro lado, Senhor. Toca nas vidas que estão aqui, neste lugar, nessa igreja. Faz uma transformação de vida. Uma transformação de realidade, ó Deus. Nós clamamos o teu poder. Nós clamamos a tua graça. Sobre todos aqueles seres viventes que estão nos ouvidos. Ou irão nos ouvir, Senhor. Porque o cairós de Deus. O tempo de Deus. Nós não sabemos. Mas ele é soberano naquilo que faz e que realiza. E nós pedimos um milagre na tua vida. Nós pedimos a ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa repousar em você poderosamente para te curar, te libertar de todos os males. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre você poderosamente para te fazer uma nova criatura restaurado, revigorado pelo poder do alto. Ah, poder de Deus nesse momento de oração. Porque nós estamos aqui como batizados, clamando essa força do alto. Clamando o poder do alto. Vamos cantar. Vamos pedir esse Espírito de Deus que venha sobre cada um de nós nesse momento. Peça a ação de Deus poderosamente. Vamos cantando. Reunidos aqui, estomados. No cenáculo de amor. Olha que linda essa canção. Estamos reunidos aqui nessa igreja. Em Santa Fé, no Paraná. Você é de fé. Você é de fé. Então, toma força. É Nossa Senhora que intercede por nós. É a Mãe de Deus que vem ao nosso encontro. Ela conhece bem você. Ela conhece toda a nossa história. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde o meio da poderosa intercessão. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde. Vamos pedir que Maria, com o título de Nossa Senhora do Desterro, venha desterrar da tua vida, da tua família todos os males. E nós estendemos as mãos aos céus e clamar essa presença de Maria na tua vida. Nós clamamos o manto protetor de Nossa Senhora do Desterro, que desterre todo o mal da tua família. Que desterre tudo aquilo do teu passado. Pragas e maldições que jogaram em você. Eu peço que Nossa Senhora do Desterro, tire esse mal da sua vida. Porque Deus dá o poder a ela. Para interceder. Para vir ao nosso encontro. As aparições onde Maria aparece, amada de Deus. Milagres grandiosos. Milagres grandes acontecem. Porque Deus está próximo dela. E ela intercede aos céus por mim e por você. Eu tenho tantos testemunhos de Nossa Senhora. Da presença dela na minha vida. Em situações difíceis. A mãe nunca me abandonou. E ela não vai abandonar você. Nossa Senhora não abandona os filhos. Porque a mãe não abandona os filhos. A mãe cuida, a mãe trata, a mãe zela. E Nossa Senhora é aquela que vem ao teu encontro. Te pega no colo. Te carrega. Mesmo na situação que você tiver. Eu te peço, irmão. Que você clame também Nossa Senhora de Pentecoste na sua vida. Para que ela como mãe. Venha interceder aos céus pela tua vida e pela tua história. Ó Nossa Senhora. Com o título de Nossa Senhora do Desterro. Com essa devoção grandiosa. E que ela precisa crescer mais. Você tem que ser um divulgador, amado de Deus. Você tem que ser um divulgador da novena. De Nossa Senhora do Desterro. Porque eu tenho certeza. Divulgando, a graça acontece. Participando, o amor de Deus acontece. O amor de Maria vem sobre você. Divulgue a novena de Nossa Senhora do Desterro. Divulgue tudo isso que acontece aqui nessa cidade. Para que o Brasil e o mundo possam participar dessa graça. Porque eu creio que aqui está acontecendo milagres grandiosos. Aqui está acontecendo muito o poder de Deus. O poder do alto pelo poder de Nossa Senhora. Finalizando, vamos cantar. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua história. É uma alegria de Deus estarmos aqui servindo. Fracos pecadores. Mas que Deus tenha utilizado por sua misericórdia. Finalizemos cantando. Deus abençoe a tua vida. Espírito Santo, amor que queima, fogo que devora, vento que sopra. Amor que queima, fogo que devora, vento que sopra. Deus abençoe a tua vida. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Com tua força. Com teu poder. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Com tua força. Com teu poder. Com teu poder. Com teu poder.